Pessoal, DC vs Marvel ou Marvel vs DC? Acho que por ordem alfabética fica mais justo, né? Mas assim, em termos de editoras em qualidade, sem ser o combate dos personagens, eu acho que a DC acaba sendo superior pela Marvel na questão do selo vértigo. Eu acho que isso que coloca um pouco o patamar, porque acabam sendo a Marvel mais recente do que a DC, né? Mas as duas acabam, são grandiosas, não tem como você excluir um trabalho e em termos de outro. E nos anos 90, tanto pela crise dos quadrinhos, né? Teve em termos de um auge e já havia um declínio, eles fizeram esse encontro. Colocaram os personagens e é por isso que eu coloquei o nome desse vídeo, né? O resultado real foi muito pela popularidade na época, em questão do carisma. Então nós tivemos resultados um pouco que nós não teríamos hoje. Exemplo, a Tempestade vs A Mulher Maravilha. Atualmente, pra começar, eram os personagens que estavam bombando na época, tá? A formação da língua do Grant Morrison, os X-Men do Chris Claremont. É ótimo, por sinal. Acho que hoje seriam os Vingadores, né? E o Deadpool estaria aqui, o Lobo estaria embaixo, a Liga iria colocar o Ciborgue, talvez um Ciborgue vs Homem de Ferro. Mas, e acho que vale ressaltar que foi a última, teve uma vez também, mas é que eu vi assim, o pessoal colocando, no caso, Abril, fez comercial. Eu acho isso muito legal, os quadrinhos, ele tendo esse índice de popularidade, você investindo em comercial. Então, vamos lá com o resultado. Tá aqui, número 1, 2, 3 e 4, né? Aqui é a sua enrolação, contextualizando. Coloca um roteiro muito espacial, uma desculpa, entre uns dois. Eu nunca gostei dos dois, tá? Vale a pena que eles façam um retrospecto e... Tá até novinha pra... com o kart extra. Aí o Robin também alta. Ah, vale também, teve o selo Amalgama, tá? Ou Amalgama. E na época o Spawn tava em alta. Tá? Teve a saga do clone. Que vale a pena até dizer que esse não acaba não sendo nem o Peter Parker, mas sim o Ben Haley, que era o clone. E aí fizeram um duelo legal com o Superboy, que é clone, vs o Homem-Aranha. Nesse quesito. Mas é... e até o Ben Haley acaba sendo um pouco mais sacana do que o Peter, né? E... mas a questão é um pouco lá. Vamos lá. O combate começa aqui, ó. Tá a reza dos dois, isso aqui é muito legal. E o combate se inicia do Capitão Marvel vs o Thor. Essa aqui é a grande sacada. Como o Thor tem o domínio do raio, o Capitão Marvel tá em desvantagem. Se fosse uma luta do Super-Homem vs o Thor, por mais que o Super-Homem seja vulnerável a magia, ele é muito mais rápido. Então, esse duelo aqui fica pro Thor, tá? Tá certinho. Então, 1x0 pra Marvel. Estamos aqui no preparativo. Aqui é o Aquaman vs o Namor. Eu discordei isso aqui na época e depois agora eu concordo. Vamos lá. O Namor ele voa. E ele acaba sendo mais forte do que o Aquaman. Pelo menos no roteiro da época. Não tem, temos o Arpão. Só que tem um critério, né? O Aquaman, ele se comunica com os animais marítimos. Então, ele colocaria. Então, se você analisar pelo que o Namor ele voa, por aí tá 1x1. Mas aí você pega lá na Liga da Justiça, do Grant Morrison. O que que o Aquaman ele coloca aqui? Me deixe pensar. Posso localizar os núcleos da base do seu cérebro, a partir da dos seus ancestrais marinhos, para ter um controle sobre você. No caso, ele deu uma convulsão. Então, esse poder telepático contra o Namor ia colocar mais uma vantagem. Então, se você tem esse controle com as criaturas marinhas e também um ataque, que numa luta tão parelha, o Aquaman ia levar essa. Só que essa luta aqui não posso nem dizer nada, né? O Flash ele ganha de lavada. O Mercúrio ele não consegue. Um é a velocidade do som, ou até mesmo ultrapassa. O outro, até volta no tempo. Em termos de dimensão, velocidade da luz, não dá para o Mercúrio. Também dá para pensar. Aí até que coloca ali, né? A relação de mestre e aluno. Então, daqui, nós já tivemos uma virada, né? Estamos de dois a um. Vou até marcar aqui, ó. Um para a Marvel. Dois para a DC. Outra coisa, gente. A DC acaba sendo mais poderes do que a Marvel. Até a mesma proposta. O Sani, como ele imaginou, os personagens não são tão poderosos assim. Tem os dramas humanos. Então, como se pega um confronto entre as duas editoras, fica um pouco injusto. Mas, essa aqui é a diversão, né? Aqui acaba. O Rei do Crime aparecendo. Número 3. Isso aqui que o pau canta, tá? Já começa já com o Robin versus a Jubileu. Olha, eu gosto da Jubileu, mas não dá não. É o Tim Drake. Mas, pelo treinamento, pela astúcia e pela forma como você tem a Jubileu, ela só vai enfeitar. Por incrível que pareça, ela não foi tutelada pelo Wolverine. Já o Robin, sim. Então, se você colocasse uma luta com a Kid Pride versus o Robin, ia ficar mais interessante. Depois que ela passou pela treinamento de artes marciais. Agora, o Jubileu. 3 a 1 já, gente. Descendo, ganhando aqui, ó. Ah, tá. Essa aqui é muito interessante. É o Kyle Heiner, né? Então, não é o Raul Jordan. E vai enfrentar o Surfista. Muitas poucas páginas pra essa luta aqui. É muito interessante. Pelo aspecto seguinte. É muito parelha. Se o Antena Verde tem a arma mais forte do universo. Ou pelo menos do universo descer. Já o Surfista, ele tem poder cósmico. Então, ele consegue adulterar tempo, gravidade. Ele consegue encolher. Aí é a questão de, eu chamo de ativação de poderes. Enquanto o Kyle Heiner tem que pensar pra fazer alguma coisa. O Surfista, ele já vai direto. Então, não é que eu tô dizendo que a prancha é a arma mais forte do universo. Mas, nessa luta. E até mesmo pelo Kyle, ele comete alguns vacilos. E até mesmo pela vontade. O Surfista tá acostumado a andar pela velocidade da luz. Até, em termos de órbita. E fora isso, radiação. Gente, é uma luta que pode ser... Era pra ser muito boa. E eu fico com o Surfista, tá? Então, nós temos 3x2. Se eu não me engano... Fica 3x3, é justo. Vai vir a Electra, não é? Isso. Electra contra Mulher Gato. Não importa qual é a versão da Mulher Gato. Ou se nós colocarmos agora... A Electra, tá? Então, nós temos o 3x3. Até aí, vai, né? Aí, depois, começa a grande injustiça. Olha, eu amo Wolverine. Mas, mesmo ele com o Adamantium, ele não ia conseguir vencer o Lobo. Não dá. O Lobo, ele fica andando pelo espaço, com uma moto. O Lobo, na estreia dele, ele faz um... Se bem que o roteiro, né? Mas, ele dá uma coça no super-homem. Ou, pelo menos, à frente. Como é que o Wolverine vai lá conseguir ir frente ao Lobo, só com o fator de cura? Aqui, claramente pelo carisma, sim. Mas, primeira correção... Da Lobo. 4x3, pra descer. Tá. Outra luta. Mulher Maravilha versus Tempestade. Aqui, a Tempestade ganha. Não dá. Tá? Não dá pra concordar com esse resultado. Pra começar, a Mulher Maravilha dá um soco na Tempestade. Acabou, né? Estourou a cabeça, morreu. Fatality. Pelo Mortal Kombat. Aí, você pega a seguinte situação. Mas, se um raio pegar na Mulher Maravilha, a Diana tá com problemas. Vai aguentar mais um ou dois. Porque um raio custa de energia. Ela não é o super-homem na questão de resistência. Mas, o fato é que, até a Tempestade convocar um raio, a Mulher Maravilha, pela velocidade que ela tem, nós vemos que ela também consegue voar e acompanhar uma velocidade não tão igual como o super-homem. mas, mete um, entendeu? Então, correção aqui, fica pela Mulher Maravilha. E eu nem sei qual seria o duelo hoje. A mulher que representa melhor a Marvel. A Viúva Negra? Acho que passa longe. Então, a Mulher Maravilha, com certeza, tá em alta, né? Por causa dos filmes e tudo mais. Aqui, o Homem-Aranha é mais experiente. Só que o Superboy, ele voa. Tem a telecinese tátil. E, tá, ferre-se isso. O problema é que, mesmo que você não tenha os poderes do super-homem, você tenha metade dos poderes do super-homem. E isso já conta muito. O Homem-Aranha nunca ia conseguir vencer no Superboy. Esse choque que ele toma aqui, né? É muito pouco, tá? Até mesmo umas visões que ele não tem, ele não deveria. Então, o Homem-Aranha, ele acaba perdendo a suta também, tá? Isso, segundo a minha opinião. Vocês podem até discordar, falar assim, não, aqui, realmente, mas é só essa voltagem pra você desacordar? Você coloca o Homem-Aranha versus o Fanático e o Superboy a fazer uma frente com o Fanático. Quebra o chão, levita, tenta. Tá, eu não concordo com isso. Então, eu vou colocar 6x3 pra descer, tá? É um massacre. Mas, não é uma questão de popularidade, é uma questão de poderes e utilizações. Por mais que o Superboy seja mais inexperiente, tá? Acho que teria que utilizar um super-interfúgio muito melhor do que já foi utilizado aqui. E fora esse que é o Ben Hailey, né? Tem gente que gosta desse uniforme, tem gente que não. Eu me estranhei muito na época, tá? O uniforme negro foi fácil, esse aqui até que foi. Mas, o problema é que foi a saga. Eu nunca concordei com o Apocalipse. O Super-Homem versus o Apocalipse, eu achava que, nossa, esse não é o adversário que faça a frente. Foi bem narrado pela própria morte. É uma HQ, assim, que vai, anos 90. Mas você fica, nossa, você voa, o cara se adapta. Então, pô, Super-Homem, pega esse cara e... Levanta, sei lá, um continente ou... Pega ele rápido, coloca ele pro espaço, pro sol. Joga ele no sol, pronto. Pra ver que ele se adapta também, né? O fato é que eu nunca vi isso como frente. E o Hulk, ele não... Se você colocar ele e fazer uma comparação com o Apocalipse, que ele também tem uma evolução e ele não chegar nem perto, o Hulk nunca ficaria para par ou com o Super-Homem. É pela versatilidade de poderes. O Super-Homem tem um raio, o Hulk lhe dá um soco. O outro também é forte, então... Essa é a situação aqui do Super-Homem, tá? Não, nem se discute. Então, nós temos aqui um 7x3. Tá. E nós temos aqui uma luta. Do Batman versus o Capitão América. Eu já vi o Batman pular pra enfrentar o monstro do Batman numa porrada, tá? O Cavaleiro das Trevas, ele envelhecido, ele não tem medo, ele vai querer ter esse desafio. E o Capitão América aqui tem uma... Tá utilizando a versão antiga que não tá utilizando armas, né? Fora que o Soro também acabou com... Vai acabando a validade, vai enfraquecendo. Então, nós temos uma luta muito parelha. Ah, mas... Tá, o escudo, ele não tinha essa bataranga, é uma questão só de soco. Olha... Tá, outros vão discordar, mas isso aqui... Acho que o mais justo daqui seria o empate. Capitão América, ah, ele é forte pra... Então, o Batman, no elo corpo a corpo, nunca ganharia. Mas, em compensação, uma luta não é só assim. Estamos brincando no esgoto. Estaria escuro. O Capitão América conseguiria se livrar, mas ele foi na Segunda Guerra Mundial. Em que você tinha que pisar nos corpos, nas nádegas, pra não ter barulho de gases. Então, eu entendi alguns truques. E o Capitão América, depois ele passou a andar com armas, entendeu? Até mesmo no filme, uma arma de fogo contra o Batman num duelo parelho e assim. Mas, acho que, sendo justo, gente, um empate, tá? Ou, se fosse, se fosse, o Capitão América venceria. Pronto. Mas, eu fico com o empate. Então, em termos de resultado aqui, nós vamos ficar 6-3-1. Entendeu? Ou, 6 a 4. Eu pensava que tinha sido até 11 lutas. Mas, acabou sendo 10. Será que eu esqueci de alguma, gente? Não, não. Acho que é isso mesmo. Aí, você pega por algumas lutas. Ah, teve o Amalgama que fez a União. Já daqui que eu falei antes. Que tem, não gosto dessa. Muito boa. É divertido, tá? A união do Spider-Boy com o Homem-Aranha. Acho que, pelo menos, o meu gosto foi a melhorzinha. A proposta, o roteiro, né? E, tá. Não, não ofendeu. Aqui ficou péssimo. Capitão América. Ah, ah, ah. Ai, ai. Isso aqui é anos 90, gente. É isso aqui em termos de pré-luta. E, eu espero que vocês tenham gostado. Tá, beleza? Até mais, gente.